Agora temos uma matéria dos nossos bastidores, que todo mundo fica curioso em saber como é que acontece. E você foi aos bastidores, né? Mostrar aí toda a galera que trabalha junto com a gente. Porque isso aqui é a parte final, mas tem muita gente envolvida nos bastidores e a gente vai mostrar pra vocês a partir de agora. Olha aí, terminou o Você Feliz. Esse é um dos nossos câmeras. E aí, Samuel, um ano passou rápido, não foi? Rapidíssimo. Gostou do trabalho? Tá gostando, né? Porque só começou. Não, maravilhoso. Com certeza foi ótimo trabalhar com vocês. Continuar trabalhando, né? Vai vir muitos anos pela frente e eu acho que vai chegar... Foi o mais bagunceiro, né? Dos câmeras. Não, porque aí sou o mais sério. É isso aí. Vamos agora continuar o nosso passeio aqui pela TV Feliz. Vamos para o suíte, que é onde fica... Olha o povo correndo ali, ó. Eita. Daqui a pouquinho a gente vai lá invadir a edição. Agora aqui, ó, a galera fica concentrada nas TVs. Olá! Eita, pera. Olha aqui essa pessoa. De olho. Bota o óculos. Bote. Bote o óculos. Olha isso. Isso aqui é moral, viu? Esse daqui. Você é responsável pelo áudio. Eu falo para todo mundo que ele é o cara mais rápido do Brasil, porque ele coloca o microfone em cinco segundos. Não, em menos de cinco segundos. Tem que ser muito rápido, porque o programa é ágil, entendeu? O tempo é curto. Então a gente tem que ser bem ágil, dinâmico, entendeu? E tem que fazer funcionar. E a gente faz funcionar. E eu tenho o maior prazer disso, de fazer acontecer o áudio, a parte do som e tudo. Gosto que faço e... Se você é um amor de pessoa, o que é que você costuma falar para todo mundo que vai começar a dar entrevista? É uma frase que você fala. É. Fique tranquila, boa sorte. É calmo, pessoal. E tudo vai dar certo. Menino, o que é isso? Aqui atrás. Tem uma pessoa atrás da porta. Que tipo assim, você estava enfrentado aqui, nosso diretor de corte. E como eu sou diretor de imagem, eu estava dirigindo para ver se o Richard ia falar corretamente da entrevista. Ele falou? Mais ou menos, dá para passar. E aí, como é que é esse trabalho todos os dias aqui na TV Feliz? É difícil? É fácil? É bem tranquilo. Eu sou o mais novo da casa, né? Mas desde já a gente já se adaptou, se adequou, porque o programa é bem voltado para a família, interatividade, cultura. E isso é prazeroso. Além de fazer o que gosta, eu vou ser feliz, corrobora isso mais ainda. Muito bem, olha aí. Vamos lá falar com esses dois rapazes, essa dupla dinâmica, né? A dupla dinâmica. Deixa eu me levantar, que você está muito alta. Ah, eu estou meio alta, né? Levanta aí. Agora, isso aqui é grande demais, né? Olha aí. E aí, Watson, você sempre passa o TP. Como é que é passar o TP? É fácil demais, né? A gente escuta uma zoada, passa o TP, menino, corre o TP. Mas é bom, é sempre bom estar aqui, trabalhar. Ficar sempre ligado, né? Sempre ligado no programa. E essa turma aqui de dentro do suíte, como é que é? Todo mundo bem tranquilo, bem animado. Na hora que está começando Você Feliz, a gente acompanha o programa do começo ao fim. E é todo mundo fazendo o que sempre gosta, né? Aqui. E você, qual é o seu papel aqui? Meu papel, quando você pode, bota o WhatsApp, eu jogo o WhatsApp na tela. Pronto, eu sou o operador de caracteres daqui. E estou sempre, como é que diz, tem que estar prestando atenção no programa para a gente estar tudo alinhado. Mas aqui é um prazer, a gente trabalha aqui com essa família, né? Fora, como é que diz, o trabalho, a diversão também é muito boa aqui entre a gente. É isso aí. Então, esses meninos são responsáveis, né? Porque é uma turma grande, uma equipe grande. Ali, o pessoal de casa só vê o resultado final, né? Mas tem muita gente... Família. É uma família, é uma família feliz, né? Vamos agora ali para a edição? Vamos lá? Olha, tem mais gente aqui. Obrigada, tá? Tchau. Vamos agora... Ah, antes tem o camarim. Vamos ver quem é que está aqui no camarim? Olá! Olha aqui! E aí? Olha quem está aqui! E aí, repórter? Como é que está sendo esse... Como é que foi esse um ano, né? A gente está fazendo aniversário. Maravilhoso, né? Está ao meu lado. Está maravilhoso. Sempre, né? Um ano passou rápido, né? Passou muito rápido. Muito rápido. Qual foram os melhores momentos da gente? Você sabe, você lembra? Ai, foram tantos. Eu adoro todos os dias estar aqui junto com você. E todo mundo sabe que a nossa amizade é verdadeira, né? É, com certeza. Parceria. Parceria demais. Todos os dias juntos. Eu acho que é mais do que um trabalho, né? É uma casa aqui para a gente. É uma família. É uma família, com certeza. A gente aprende muito todos os dias e adoro a interação de todos vocês aí de casa. A gente agradece demais por todo esse ano e esperamos comemorar mais e mais anos aqui. Isso aí! Falou e disse! Vai lá, você vai lá. Vamos lá. Vou invadir ali. Deixa eu ver quem tem aqui. Quem são? Olá! Aqui é o jornalismo. Rita está aqui. Até essa hora, mulher. Até essa hora, mulher. É em vida de jornalista. Jornalista. As outras já foram, né? Já estão em casa. Vamos agora lá na edição. A edição tem uma turma pesada. Vamos lá falar com o pessoal da edição. Olha! Olá! Peguei no flagra! E aí, vai toda a punição, né? Pra onde? Deu o meu horário já, a espécie terminou. Ah, mas peraí. Vai dar uma entrevista pra gente. Um ano de programa. Dá os nossos parabéns. Pessoal, parabéns, né? Pessoal, parabéns, né? Vocês que deixam a TV mais recheada de conteúdo bacana, né? Esse programa que traz mais visibilidade pra dentro do nosso estado. É um programa muito importante pra TV como um todo, né? Ai, que fofa! Quem mais tá aqui? E aí? É fácil editar. Gente, ele que coloca tudo no YouTube. O que mais você faz? Edita as matérias? Eu crio também, né? Crio as artes e tudo mais. E aí, gosta de trabalhar aqui? Amo. Também. Também se não falasse que ama, né? Eu ia levar a micrafanada. Trabalhar aqui, né? Até porque o nome já diz, né? É. Você é feliz. Isso aí. Um ano. Fala aí. Diz uma mensagem pro nosso programa. Parabéns, você é feliz. Eu vou capaz de poucas palavras, mas com coração, né? Obrigada mesmo. Agora tem mais gente aqui. Cadê? É! Olha aí, produção! Gente, a Adriana é nossa diretora. E aí? Um ano passou rápido, né? Muito rápido. Como é que foi pra vocês? Como é que tá sendo trabalhar aqui na TV? Fazer você feliz, né? Muita correria. O pessoal acha que é fácil, mas não é. Não é, Luísa, mas é muito gratificante, né? Quando a gente trabalha pras pessoas que estão em casa, com vocês também, a gente vê o retorno do público. Sempre muito feliz, muito colaborativo. O público ama o programa. A gente se sente muito feliz, muito recompensado. Todo esse posto é muito válido. E, assim, o programa tá de parabéns. A gente agradece muito a audiência, vocês também, pelo comprometimento. E sempre levar o melhor pras famílias aqui do Rio Grande do Norte. Parabéns a puta correria, né, Felipe? Vocês são uma equipe bem unida. Nós somos, né? Que sempre tá tentando um ajudar o outro pra fazer com que o telespectador se sinta em casa. Total, total. Diariamente a gente tá aqui fazendo, né? Trabalho, marcando pauta, conversando, né? Todo mundo pra trazer o melhor pro pessoal de casa. Ó, não pode faltar o quê? Um cafezinho. Aqui acabou, mas não pode faltar o cafezinho. Ei, Joey! Olha, Joey, essa figura! E aí, Joey, qual é o seu papel? Fala pro pessoal de casa. Eu não falo, eu só trabalho. Mas fala uma mensagem, então, pra gente. Um ano de programa. Ah, sempre uma satisfação, né? Fazer parte dessa equipe. Embora aqui nos bastidores sem aparecer muito, a produção e a edição também tá ralando, baixando. É isso aí. Graças a toda essa equipe que eu mostrei pra vocês. Um pouquinho ainda tem mais gente, né? Mas graças a todos esses profissionais aqui da TV, essa correria diária, é que os melhores conteúdos vão ao ar, entram aí na casa de vocês, na família de vocês, pra que, claro, vocês sejam muito mais felizes. Vai no estúdio! Eita, que bagunça, hein? Vocês viram, né? Deu pra mostrar um pouquinho. Ainda faltou muita gente, queria nem falar que algumas pessoas correram, escaparam, né?